Oi amiga, oi amigo, hoje nós estamos aqui mais uma vez juntinhos para falarmos sobre crescimento do Instagram. Então se você chegou aqui agora fica ligadinho aí até o final desse vídeo. E hoje eu quero estar falando para você sobre um triângulo, um triângulo de cabeça para baixo. Para ser mais precisa eu quero falar sobre um funil, um funil de engajamento no Instagram, isso mesmo. E se você está chegando aqui agora no canal seja muito bem-vindo e eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho, a dar um like nesse vídeo e a compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se lembre que o like vai me ajudar aqui na divulgação do canal, tá? Então seja aí bem legal comigo, deixa logo o seu like assim que você chegar aqui e também tira sua dúvida, deixa o seu comentário para a gente bater aquele papo legal. Semana passada eu viajei, então foi por isso que eu não consegui gravar vídeo, não teve vídeo aqui na semana passada, mas essa semana está tudo certo, vamos lá, vamos falar do nosso conteúdo. Então eu estou aqui para falar sobre o funil de engajamento. Que funil é esse, Marlinda? O funil é um funil que existe há muito, muito, muito tempo atrás. Mais ou menos nos anos 20 foi lançado esse funil que se chamava de AIDA, o funil AIDA. E o que significa esse funil? Vou estar mostrando aqui para vocês uma foto que eu deixei lá no Instagram explicando bem direitinho o que é o funil AIDA. Se você não me segue ainda no Instagram, eu te convido a me seguir, arroba MarlindaVencer, vai lá, deixa lá o seu like, o seu comentário, que lá eu expliquei bem direitinho para você o que é o funil AIDA. Mas eu vou estar aqui falando também algumas coisas para você que está aí. O funil AIDA foi lançado nos anos 20, é um conceito, tá gente? É um modelo de conceito dos anos 20, em que eles lançaram esse funil para medir o comportamento das pessoas. Ou seja, como as pessoas se comportam quando elas vão comprar um produto, quando o consumidor ele vai comprar um produto. E aí eles lançaram esse funil. O nome AIDA significa colocando o A em cima, o I embaixo, o D e depois o outro A. Eu vou estar explicando esses quatro letras, o que significam. O A significa atenção, o I significa interesse, o D significa desejo e o outro A significa ação. E o que é que isso tem a ver com o nosso conceito aqui de Instagram, de rede social, se é uma coisa que foi lançada há tantos anos atrás? Gente, as coisas elas não são criadas, elas vão se modificando, se transformando, mas é sempre o mesmo conceito, o mesmo pensamento. Você pode ver que isso acontece até mesmo na moda. A moda vai, a moda vem. Então, não é que se cria, é que vai se modelando as coisas. E esse funil tem muito a ver aqui com o Instagram, com o nosso conceito de Instagram, de rede social. Por quê? De YouTube também. Por quê? Porque o A é de atenção. Ou seja, o seu conteúdo, aquilo que você vai fazer para as pessoas entrarem no seu funil de engajamento, para as pessoas se engajarem com você, vai ser chamar a atenção. A primeira coisa que você vai fazer é chamar a atenção das pessoas. Então, as pessoas estão aqui fora, digamos que as pessoas estão aqui fora. Eu sou o funil, eu estou aqui, o funil, certo? A boca do funil aqui em cima. E aqui fora está cheio de gente, está cheio de estrelinha, está cheio de pessoas aqui fora. Então, essas pessoas, para se engajar com a gente, elas têm que entrar no nosso funil. Ou seja, elas têm que entrar no nosso canal, elas têm que entrar na nossa rede social, elas têm que entrar no nosso Instagram, elas têm que se comunicar com a gente. E como que a gente vai comunicar com essas pessoas? Através do conteúdo de atração. Então, a primeira coisa para a pessoa entrar no nosso funil é através do conteúdo atrativo. Então, você vai fazer um conteúdo que vai chamar a atenção da pessoa. E aí, depois que a pessoa entra, ela começa a gerar um interesse. Ela vai descendo o funil. Aí, ela começa a se comunicar com você e ela vai gerar um interesse nela. Se o seu conteúdo é um conteúdo que é interessante, é um conteúdo de qualidade. E aí, ela vai gerar esse interesse em conhecer os conteúdos que você já tem. Os conteúdos que você já tem no Instagram, no seu YouTube. Todos os conteúdos que você já fez, ela vai começar a se interessar. E aí, ela vai começar a se comunicar com você. Só que ela vai descer o funil mais um pouquinho e ela vai chegar na fase do desejo. Que fase é essa? O D de desejo. O que é o D de desejo? É que ela vai ter um desejo tão grande de participar de algo seu. Se você tem um infoproduto, se você tem uma mentoria online. Ou se você tem até um produto físico. Porque o Instagram é muito usado pra produto físico. Então, aquele seu conteúdo, primeiro ele gerou uma atração. Depois, ele gerou um interesse. E a pessoa sente o desejo de comprar algo seu. Ou de saber do que você fizer. Ela vai ter o desejo de estar ali, de participar com você. Até quando ela gera essa ação, esse desejo. Ela vai descer mais um pouquinho no funil pra poder ela sair na boquinha do funil. E aí, ela vai gerar a ação. Que é a ação? A ação, ela vai ou comprar um produto físico seu. Ou comprar uma mentoria sua. Ou comprar um curso online. Ou seja, tudo que você fez com o seu conteúdo. Ele fez com que essa pessoa, ela passasse por todas essas fases. Até ela sair na boca do funil e gerar uma ação. Mas pra ela gerar essa ação. Então, você tem que passar pra essa pessoa, pra o seu seguidor, autoridade. Você tem que gerar nessa pessoa autoridade, reciprocidade. Você tem que gerar vários conceitos nela. Que ela vai ter tanta confiança em você. Que ela vai dizer, não, eu quero. Existem muitas mentorias. Existem muitas gente por aí que tem curso online. Mas eu quero comprar o dessa pessoa. Por quê? Porque ela ficou engajada dentro do seu funil de uma tal forma. Que isso gerou a ação dela. Que é comprar de você. Ou entrar na sua, fazer parte da sua mentoria. Ou comprar um produto físico seu. Uma coisa que você precisa prestar bastante atenção. Quando você estiver fazendo o seu conteúdo. É colocar em prática tudo o que eu falei pra você aqui nesse vídeo. Isso vai te ajudar. Isso vai fazer com que a pessoa se engaje com você. Isso vai fazer a pessoa comentar. Isso vai fazer a pessoa estar engajada com você. Tanto no seu vídeo, como no Instagram. Através dos seus posts, tá certo? Preste bastante atenção nesse AIDA. Que vai te ajudar muito. E eu tenho certeza que o seu engajamento vai melhorar. E a sua comunicação com o seu público. Com a pessoa que você está querendo falar. Não esquece, tá? Você tem que na hora que fazer o seu post. Na hora que você for fazer o seu conteúdo de qualidade. Você tem que estar pensando no seu avatar. Tá lembrado? Eu deixei aqui outros vídeos pra trás. Aonde eu ensino pra vocês o que é avatar. O que é a persona. Que é a pessoa ideal pra quem você está fazendo o vídeo. Então, quando o vídeo ou o seu post. Quando você for fazer o seu post. Quando você for colocar em prática o seu funil. Você lembra dessa pessoa. Dessa pessoa. E aí você vai fazer o seu conteúdo. E esse conteúdo vai gerar esse interesse nessa pessoa que vai estar vendo o seu conteúdo. E aí ela vai gostar de você. Ela vai ser atraída pelo seu conteúdo. Vai entrar no seu funil. Vai ficar interessada. Vai curtir. Vai comentar os seus posts. Ela vai sentir o desejo de se comunicar com você. Até gerar a ação. Onde ela vai estar comprando o seu produto. Então, não esquece disso. Porque isso é fundamental. Tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido bem. Porque esse vídeo parece simples. Parece uma coisa normal. Uma coisa comum. Mas não é. Se você colocar em prática. Esse ADA. Bem direitinho. AIDA. Desculpem. Se você colocar em prática. O A de atenção. O I de interesse. O D de desejo. O A de ação. Dentro do seu conteúdo. Fazendo um conteúdo de qualidade. Com certeza. Você vai ter bons seguidores. Pessoas que vão se engajar com você. Nos seus posts. Nas suas fotos. Nos seus stories. E vai fazer com que essas pessoas. Completem a ação. Que é. Descer no funil. E aí. Tudo que você lançar. Para essa pessoa. Ela vai ter interesse. E com certeza. Você precisa. É. Ter um bom produto. E ter. Uma boa qualidade. Não só nos seus posts. Mas também naquilo. Que você está procurando vender. No seu Instagram. Para essa pessoa. Que está lá. Querendo consumir. O seu produto. Tá certo? Eu espero muito. Que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou. Não esquece. Deixa aqui um like. Para mim. Um beijo. E até a próxima. Tchau.